Ua, aé, aé Buceta Quase o cuscure compadia AHH Ó, deu um daninho de cria nela li Vai, Cu uparma, pega. Pega a catapa de cria, pega, pega, pega Nã... peguei ah tá Não, deixa, não, eu não preciso usar, foca de boca se eu sou guardião, se eles brotar vai sair.